Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os presentes, em especial aos nossos convidados de hoje. É um gosto de revê-los aqui. Cumprimentos também pela persistência e pelo acompanhamento que têm feito sobre esta problemática que tem dividido o setor e tem, sobretudo, alertado também o setor político para esta problemática. É bom que haja, de facto, um acompanhamento permanente por parte dos representantes para dar voz, dar caixa de ressonância pública a estas matérias que são muito importantes e que muitas vezes escapam a um escrutínio mais fino no plano público a quem tem que legislar e quem está mais afastado das questões culturais. Porque, sobretudo, a opinião pública, e eu devo dizer que sobretudo nos últimos anos em que vigorou o último governo com a Troika e com medidas bastante restritivas ao financiamento das artes, a opinião pública habituou-se a achar que todas as reivindicações por parte do setor cultural são reivindicações vãs e um pouco escusadas em tempos de dificuldade e em tempos em que outras prioridades se levantavam. E, infelizmente, assistiu-se durante algum tempo a uma desvalorização contínua das dificuldades do setor cultural e, sobretudo, das queixas do setor cultural. Elas ganharam um peso de queixa de quem permanentemente apela para questões de segunda importância. Isto sentiu-se muito e, infelizmente, passou muito para o Vox Populi. Foi uma das marcas, do meu ponto de vista, mais negativas destes anos de chumbo entre 2011 e 2015. Eu gostava também de lembrar aqui, na apresentação do Paulo Branco, que em 2011 houve também uma proposta de lei para a lei do cinema que foi chumbada no Parlamento e que tinha como objetivo também o financiamento e não só uma reformulação da metodologia e das várias dinâmicas do financiamento do cinema e do funcionamento do setor que foi chumbada. Mas essa proposta de lei conferia, nos termos do financiamento que envolvia também os produtores das televisões e toda a cadeia de valor do audiovisual, conferia ao financiamento do cinema valores muito mais significativos do que aqueles que depois a lei do cinema, feita e aprovada pelo Governo, veio a conferir. Eu não me lembro de ouvir também, por parte do setor do cinema, nenhum pesar por essa lei ter sido chumbada. E também não me lembro de ter visto, da parte do setor do cinema, quando a lei pelo Governo foi aprovada, vontade de terem ido mais longe, porque era possível ter sido mais longe, porque hoje nós estamos a ouvir, da vossa parte, lamentos com os quais eu concordo, de que os valores que hoje a lei do cinema consegue trazer para o setor basicamente são os mesmos valores que em 2009, com a tranche do setor público, do Governo, estavam disponíveis para o cinema. Ou seja, ganhou-se muito pouco. Com toda a movimentação, com esta brecha que se ganhou de trazer para o financiamento, o setor do audiovisual privado, podia ter sido mais longe e perdeu-se uma grande oportunidade. Foi pena que não tivéssemos ouvido também, da parte de quem está no setor, uma voz mais forte, a exigir irmos um pouco mais longe. Porque tinha sido nessa altura que tínhamos conseguido, uma vez que se tinha quebrado a barreira, tínhamos ido um pouco mais longe. Também nessa altura, já essa lei previa um sistema fiscal e lei do crédito fiscal mais amplo e mais exigente. Isto para dizer que há oportunidades que devem ser aproveitadas e hoje nós temos uma lei do cinema que ficou muito longe daquilo que podia ter ido, nomeadamente nos valores. E eu gostava só de terminar, Sra. Presidente, se me dá só alguns segundos, para dizer que apesar do tempo que se demorou nestas negociações com o ICA e com o Governo, felizmente não é muito comum ver-se que se chegou a bom porto. Chegou-se com esta resolução que vai agora ao Conselho de Ministros ou ao Conselho de Estado em breve, no sentido em que vai-se retirar ao SECA os poderes de intervenção que tinham e, portanto, houve sucesso na reivindicação, o que significa que o Governo esteve atento às vossas reivindicações, nomeadamente o ICA. Muito obrigada, Sra. Presidente. E tal como esteve nesta matéria, é natural que venha a estar noutras. Portanto, é bom que se mantenha a vossa atividade bem acutilante, porque este diálogo permanente dá bons frutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente.